O sinal digital traz uma qualidade de imagem e som de cinema de forma gratuita para toda a população. Com o sinal digital é possível ver televisão sem aqueles chiados, chuviscos e os fantasmas que a TV analógica traz. E o sinal digital já traz uma qualidade de som e imagem de cinema. Então, chiados e fantasmas a partir do dia 30 de maio não vão mais existir devido à chegada em definitiva do sinal digital. Com o desligamento do sinal analógico de televisão, o sinal do 4G, que é o sinal de internet móvel que a gente tanto usa e usa cada vez mais, ele tende a melhorar a sua qualidade, tanto de transmissão quanto de transmissão entre paredes. Então, mesmo dentro das nossas casas, escritórios, onde alguns cômodos não pegam tão bem, a partir do desligamento do sinal analógico vai ser possível a transmissão desse sinal com uma qualidade muito melhor. A programação da TV não muda, basta as pessoas se adequarem a buscar os canais de forma diferente. O sinal da TV analógica crítica, antigo 4, agora com o sinal digital vai ser 4.1. Então, para continuar assistindo todos os canais da TV aberta, basta procurar os seus canais agora com 1.1. O critério para a escolha dos municípios a serem desligados no dia 30 de maio foi feito pela Anatel, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, que definiu um cronograma de desligamento para todo o país, priorizando as regiões metropolitanas de cada estado. No próximo dia 30 de maio, vão ser desligadas apenas as cidades de Manaus, Iranduba e Careiro da Várzea, no Amazonas. As demais cidades vão ser desligadas até o ano de 2023, então não precisam se preocupar nesse momento. Para as três cidades, Manaus, Iranduba e Careiro da Várzea, Seja Digital vai disponibilizar cerca de 240 mil kits para as famílias que recebem algum benefício do governo federal. O levantamento do número foi feito com base no levantamento do Ministério de Desenvolvimento, onde foi apontado todas as famílias que recebem até três salários mínimos e que podem fazer a retirada do seu kit gratuito. Essas famílias são aquelas que pertencem a algum programa social do governo federal. A distribuição dos kits gratuitos está relacionada a um kit por família, um kit por número de identificação social, que é o número do NIS. Caso a família tenha mais de uma televisão, é importante preparar também as demais televisões adquirindo os kits no mercado. As famílias beneficiárias de algum dos programas sociais do governo federal devem ligar para o telefone gratuito 147 ou acessar o nosso site, sejadigital.com.br. Em posse do número de identificação social, que é o número do NIS, ela consegue consultar se ela tem ou não o direito a retirar o seu kit. Tendo o direito, ela então vai fazer um agendamento. Ela vai escolher data, horário e local para retirar o seu kit gratuito. Retirando, basta instalar para ela receber todas as vantagens da TV digital. As famílias que não estão cadastradas em nenhum dos programas sociais do governo federal devem buscar no mercado adquirir esses equipamentos. Devem observar se a sua antena já é digital e se sua TV também já tem o conversor integrado. Se não tiver, é preciso comprar um conversor externo. Dia 30 de maio, o sinal analógico vai ser desligado em definitivo. Após essa data, as famílias que não estiverem preparadas, infelizmente, não vão conseguir ver televisão. Então é preciso que as famílias se preparem o quanto antes, porque o sinal digital já está disponível. A Seja Digital está fazendo um trabalho de mobilização, de orientação, esclarecimento da população para que ninguém fique sem ver televisão após o dia 30 de maio. As famílias que assistem televisão por parabólica ou TV por assinatura não serão impactadas com o desligamento do sinal analógico. Então quem tem um desses dois equipamentos, essas duas tecnologias, não precisa se preocupar nesse momento. Após a retirada do kit gratuito, as famílias são orientadas a instalar de forma imediata o seu kit. A instalação é super simples, qualquer pessoa pode fazer. No momento da retirada, a Seja Digital está disponibilizando uma equipe também para fazer todo o treinamento, desde a instalação da antena externa quanto do conversor. Importante também lembrar que as famílias que retirarem os seus kits e instalarem podem concorrer à promoção na instalação premiada, que é uma promoção que visa estimular as pessoas a instalarem o quanto antes os seus kits. Então serão 25 prêmios de R$ 2.000 cada prêmio. Então quanto antes você instalar o seu kit, mais chances você tem de ganhar. Para participar da promoção e instalação premiada é super simples. Após a instalação da sua antena e o conversor, é importante no controle remoto buscar o botão Ginga. Acione o botão Ginga, localize o ícone da Seja Digital com uma seta para baixo, aperte OK e aí nesse momento é gerado um código na sua televisão de cinco números. Basta anotar e ligar para um 47 ou acessar o nosso site Seja Digital e você já está concorrendo. A instalação é super simples. Primeiro a pessoa precisa fazer a instalação da sua antena digital, tem que ser externa no local mais alto da casa, preferencialmente no telhado. Depois de instalar a antena, é preciso instalar o conversor. Da antena sai um cabo, esse cabo precisa se conectar ao conversor e o conversor precisa se conectar à televisão. Após conectar o conversor na televisão, é importante realizar a busca de canais. Toda vez que alguém for mexer na antena, é preciso repetir esse processo de busca de canais. Só assim você vai garantir que está assistindo a TV digital. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.